Música Se meu corpo tem meu nome, Senhor, brilha e orar Se meu corpo se arrepender dos seus caminhos bons Não os ouvirei, os perdoarei, sairei à terra E as suas queridas, por ti levantarei Para os defender, defenderei O que leva o meu nome E buscares a minha faça ao invés das minhas mãos Se meu corpo se arrepender dos seus caminhos bons Não os ouvirei, os perdoarei, sairei à terra E as suas queridas, por ti levantarei Para os defender, defenderei O que leva o meu nome Não me levantarei, as minhas promessas Ouvirei as preces, começarei à terra Se meu corpo se arrepender dos seus caminhos bons E as suas queridas, por ti levantarei E as suas queridas, por ti levantarei E as suas queridas, por ti levantarei Então os ouvirei Que os perdoarei Sararei a terra E suas feridas Eu me levantarei Mas eu defenderei Defenderei do povo Que leva ao meu amor Então me levantarei Nas minhas promessas Ouvirei a fé Se a eternidade Os perdoarei de nós A vida de Deus Contra o seu povo Médico Para o seu povo Para o seu povo Para a igreja Para a igreja Quebrando teu coração Para a presença do Senhor A uma só voz Uma só igreja Um só pensamento De a gente A gente tá vendo Que pode ver as coisas Se não me levantando E não me levantando Sobre nós a loucura Se não me levantando Sobre nós o meu renovo Se não me levantando Sobre nós o meu renovo Sobre nós o meu renovo Leva o meu renovo Sobre nós 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 o meu renovo